Música O Festival Paralímpico, ele atende quatro modalidades paralímpicas, estamos atendendo 200 crianças. Essas crianças vão vivenciar aqui o festival, crianças da nossa rede municipal, estadual e até particular também. A vivência entre crianças com deficiência e sem deficiência, ela gera uma importância de socialização enorme. Então nós, enquanto Secretaria de Educação do município, estamos muito felizes. Agradecemos aos pais que confiaram no trabalho, aos cuidadores, aos gestores, Secretaria de Esportes do Estado do Ceará, ADESUL, a Confederação Brasileira Parada Esportiva, que agradecemos também a toda a comunidade que veio aqui observar, verificar esse atendimento a nossas crianças com deficiência. Então hoje a gente está trazendo aqui quatro modalidades paralímpicas, que é a bosta paralímpica, o atletismo, o badminton e o vôlei sentado. No momento onde essas mais de 200 crianças estão vivenciando o esporte, podendo ter aquele pontapé inicial, a implantação de uma semente, na qual a gente vai conseguir desenvolver, após essa competição, o interesse, o intuito da prática esportiva para pessoas com deficiência. Hoje nós temos deficiência auditiva, pessoas com deficiência sensorial, físico, motora, que estão podendo desenvolver e praticar a prática esportiva. Crianças com TEA, crianças com deficiência intelectual. E hoje o grande intuito é aumentar o esporte para pessoas com deficiência e plantar essa semente, para que posteriormente nas escolas, fora da escola, possa estar podendo ser desenvolvida a prática de esporte para pessoas com deficiência, com toda a adaptação nas regras, materiais e recursos que é o que a gente está vivenciando aqui hoje. E agradeço a oportunidade de estar aqui, fazendo parte desse festival maravilhoso, onde eu tive a oportunidade de conhecer várias crianças de uma grande, imensa capacidade para a área do esporte. Vai, mãezinho, insira o seu filho no esporte e mostre para ele que ele tem capacidade, sim, de alcançar todos os seus objetivos. Não deixe ele de fora. Venha para cá, aqui em Juazeiro do Norte, uma maravilhosa quantidade de atletas, de futuros atletas e, quem sabe aí, campeões internacionais. Obrigado.